Olá! Hoje nós vamos combinar as letras. Vocês sabem que letras são essas? Letra A Letra B Letra D E letra R Vocês sabem que letras são essas? Letra C Letra S Letra E E letra H Vocês sabem que letras são essas? Letra F Letra I Letra L E letra G E letra D Vocês sabem que letras são essas? Letra D Letra M Letra K E letra O Letra D Letra P E letra D Letra D Letra D Letra V E letra Q Vocês sabem que letras são essas? Letra N Letra R Letra M Letra W Vocês sabem que letras são essas? Letra W Letra W Letra Z Letra X E letra Y Obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!